Influencers a Bordo começou! E pra brilhantar o nosso evento, eu chamo você, Jesus Luz! Olha aí o Titanic do lago Paraná. O bagulho tá afundando, mano. Eu acho que é o navio dos influencers. Que fita, velho! Ixi, olha lá aí do outro lado agora. Dá uma notícia aí que me pegou de surpresa. É uma notícia triste. Mas pegou de surpresa. Jesus Luz, Elis Nair, que eu não sabia quem era, e mais. Veja influencers em barcos que encalhou durante festa no lago Paraná, no DF. Ninguém ficou ferido, ótimo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 100 pessoas estavam reunidas para evento. Participantes acumulam centenas de milhares de seguidores na internet. O que me chamou a curiosidade não foram os influencers. Que de influencer mesmo é o Jesus Luz, né? Que é o ex-namorado da Madonna e DJ Jesus Luz, que tem 874 mil seguidores. Tem a Elis Nair, que eu não sabia quem era, não assistia Big Brother nessa época. E parei também de assistir esse ano. E mais umas outras pessoas que eu nunca ouvi falar. Hugo Sarronan, Darlene Freitas, não conheço. Mas o mais legal, sabe como se chamava a festa, Helder? Como? Se chamava Imersão dos Influencers. Aí, os caras vão me reclamar que o barco ficou à deriva, que quem não sabia nadar. Imersão é o quê? Afundar. Imergir. Teve tudo a ver, era uma imersão. O cara ia ter que se molhar ali. E não aconteceu isso, cara. Então, não entendi qual foi aí a grita dos influencers, desses influencers que foram convidados para essa festa. É um tipo de festa que nem a gente é convidado. E a gente tem mais seguidores que muita gente aí, cara. E não foi convidado. Não foi convidado para essa festa. Essa história é muito boa, né? Porque os caras fizeram ali uma palafita flutuante para se divertir, achando que era chique. Fizeram a palafita flutuante. E aí, tem as declarações, as pessoas que tomaram um susto durante o acidente. Aí, a Darlene Freitas, que eu não faço a mínima ideia de quem é, falou o seguinte, no desespero, todo mundo se junta. O barco se desequilibra. Então, até organizar todo mundo, teve esse susto, essa loucura. Algumas pessoas ainda não tinham colete muito seguro, hein? Uma festa que, nossa senhora, prezou pela segurança desde o início. Quando a gente estava chegando, disse o Pedro César Borges, O pessoal, para não molhar, foi para a parte de trás do barco. A parte de trás pesou. Pesou um pouco mais e veio subir água nos motores. Então, deu pane elétrica no motor do barco. A galera foi toda para a parte de trás do barco, mano. E o barco ficou empenado para um lado. Aí, entrou água nos motores e deu pane elétrica. Cara, é uma sucessão de burrice o negócio. O pessoal contando assim, você pensa, não, cara. Não é possível que todo mundo foi para um lado do barco e ocasionou o acidente. Mas também, né? Elis Nair, Jesus Luz, Darlene. Galera ali na série C dos influencers de Instagram. Dá para esperar muita coisa diferente disso aí, não. Agora, sério mesmo. Essa explicação do porquê aconteceu isso, eu não consegui ler sem rir. Quando a gente estava chegando, o pessoal, para não molhar, foi para a parte de trás do barco. A parte de trás pesou um pouco mais e veio a subir água nos motores. Então, deu pane elétrica no motor. Aí, o pessoal falando que o barco não é para evento, é para recreio, que não era para ser usado assim. Enfim, cara, uma sucessão de erros, né? Está rolando uma parada Titanic aqui, meu filhão? Olha, já está até... Chegou uma lanche aqui, a gente vai passar para lanche, beleza? Está aí o barco e o resgate, né? O evento que tem que mudar de nome o ano que vem, não pode ser imersão dos influencers. Porque se eu recebo um convite... Eu falo, eu vou mergulhar, vai ter mergulho, né? A gente vai conhecer ali o rio à noite, deve ser bonito e tal. E não foi o que aconteceu, né? É, quase aconteceu o que o nome do evento pretendia. Quase os influencers ficaram submersos. Também não pode reclamar, como você disse. O nome do evento é esse. Isso aí era esperado. Talvez esse fosse o gran finale. E eles não estavam ligados. Achando que era um acidente, mas na verdade era o gran finale. Qual que era a intenção, talvez, do evento? A intenção do evento era submergir influencers da série D do Instagram. E eles não entenderam o objetivo do negócio. Tem que ir também. É isso que dá, né, cara? Você ter um vocabulário curto. Você não entende nem onde você está indo. É, no Brasil, um dos maiores problemas do Brasil, se não for o maior problema, Helder, é a falta de interpretação de texto. Ficou claro aí, né? Ficou claro aí nesse evento. Uma pena. Uma pena para todos os envolvidos, mas fica a lição. Fica a lição que não é uma boa ideia fazer esse tipo de festa. Principalmente quando você não quer se molhar, vai todo mundo para o lado de trás do barco, entra água nos motores e dá pane geral na embarcação. Que coisa, hein, cara? Deve ser um barco com umas 15 pessoas, tá ligado? É, claro. E botaram sim. A Kátia Reis fala que Jesus anda sob águas. Foi o único que ficou de boas. E estava de boas mesmo. Eu vi uma declaração dele bem tranquilo, lúcido, seguro do que estava fazendo. Sim. Então não teve problema nenhum. Vou até pôr aqui depois. O Sérgio Vitorino... O Jesus Lúcio foi uma boa, cara. Foi uma boa. Ele não virava notícia de jornal há pelo menos uns seis anos, cinco anos. Voltou à imprensa, cara. Uma quase morte. Mas às vezes uma quase morte te leva novamente à fama. Foi todo mundo bater selfie do mesmo lado do barco. Estão perguntando se o Pablo Marçal que era o capitão do barco... Ah, pode ser. Será que ele era o capitão do barco? Mas eu acho que não, cara. Senão, ele ia transformar todo mundo em instrumento. Aqui, para tranquilizar vocês em relação ao que aconteceu no evento. Super natural, né? O rosto do Jesus Lúcio. Chover muito, ventar muito. Mas graças a Deus, o socorro chegou muito rápido. A gente... Ninguém se feriu, ninguém se matou. Toda a equipe focou muito em acalmar as pessoas. Principalmente as pessoas que não sabem nadar, entram em pânico, têm crise de ansiedade. Então, a gente se preocupou muito em ajudar, em fazer tudo funcionar para que todo mundo está bem. A gente já está até aqui, jantando, todo mundo tranquilo. Ninguém se machucou, ninguém se feriu. A melhor coisa foi que todo mundo saiu bem. Está todo mundo bem. Fiquem tranquilos, não se preocupem. Tá bom? E é isso. Boa noite para vocês. Obrigado pelas mensagens de preocupação, de carinho, de atenção, querendo saber como é que eu estou. Está todo mundo bem. Valeu? Beijo, boa noite. Obrigado por me fazer voltar a aparecer depois de 30 anos. Ninguém falava de mim mais, cara. Cara, depois do Jesus Loirinho, que toda avó tem em casa, num quadro, agora temos o Jesus Harmonizado. Coisas da modernidade do Brasil, né, cara? Jesus Loirinho, Jesus Harmonizado. Temos tudo nesse país. Tem a Elis Nair, ex-BBB. Elis Nair. Que não são de nomes próprios, hein? Elis e Nair. Eu estava sofrendo um acidente e a gente estava solicitando um apoio, porque tem algumas pessoas que estão sem colete, tem uns que não conseguiram o resgate. Eu estou com medo. A Elis Nair ficou com medo, cara, de morrer. Lutou tanto para conseguir seguidores no Instagram e morrer assim, uma bobagem. a palafita flutuante e afundar. É cada ideia também, né, mano? É cada ideia. Estão perguntando se o Jesus Luz não é o irmão perdido do Henrique Castelli. É. Pode ser. se metem em merda também esses caras, né, Vitor? O Henrique Castelli não estava nessa festa? Não. Ele só furava quarentena. O Henrique Castelli se tivesse, ele ia apanhar, né? Além de tudo, ia sair todo mundo resgatado e o Henrique Castelli com o olho roxo, assim. O que aconteceu? Eu apanhei, brother. É que não tem mais graça ir pra festa. A aventura era ir pra festa na época que estava no auge da Covid. Aí o Henrique Castelli ia nas festas, apanhava na cara e voltava depois pra se vitimizar no Fantástico. Agora tem mais graça, cara. Imagina se acontece isso lá no cruzeiro do Roberto Carlos. É. Digamos que é uma embarcação que sofre menos com os efeitos do peso dos tripulantes num lado só. Será que o Roberto Boni já foi no cruzeiro do Roberto Carlos, bicho? Já, deve ter ido, cara. Com certeza. Pelo menos uma vez ele foi, ele era praia grande, fica pertinho ali pra pegar o cruzeiro em Santos. Não, a Flávia está respondendo. Não, não teve briga. Então o Henrique Castelli não estava. É, não teve. Na verdade, não é que não teve briga, não teve surra. O Henrique Castelli é conhecido por tomar surras. Ele não faz, não participa de brigas em que ele leva vantagem nunca. Ai, meu Deus do céu, cara. Espero que o Roberto Boni, assim, claro, que não vai ser eleito a nada nas próximas eleições, ele vem aí com esse barco de palafita pra fazer o cruzeiro emoções dele, do Roberto Boni. Tem a cara dele, né? Fazer o... Decepções em alto mar com o Roberto Boni na palafita flutuante, cara. Aí vai os veios tudo pro fundo do barco e cai no Lago Paranoá. O Roberto Boni juntar 100 pessoas pra qualquer coisa, né? Ah, não junta. Não vai juntar 100 votos, imagina 100 pessoas no show.